Oferecer pra todas as mulheres que tão em casa, essa música é pra vocês Quando o homem encontra a mulher da sua vida Tudo muda, e eu encontrei a minha Thaís Rodrigues Vasconcelos, eu te amo Te encontrei Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar Ah, esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante, os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo, tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento, juro não, é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu, descobri que valeu Te esperar E naquele segundo A chuva o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou e cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou e cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Eu já te amava em pensamento, juro não, é brincadeira Eu já te amava em pensamento, juro não, é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu, descobri que valeu Te esperar E naquele segundo E naquele segundo acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou e cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou e cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim 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 Alô, revelação Alô, truco contagiante Alô, belo Alô, sorriso maroto Alô, bom gosto E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar Vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Vou ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Alô, clareou Alô, clareou Nossa senhora Beijo, mozinho Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me enganou Te conheço bem melhor que qualquer Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa Ninguém me beijou Disse o eu te amo Que já decorou Me beijou Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir No silêncio que dizia tu Entrou no seu carro e ligou o som Seguiu que já viu foi saindo do tom Ao te ver Eu sei Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te compensar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Vou ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me enganou Te conheço bem Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se há muito pressa Ninguém me beijou Disse o eu te amo Alô, Jorgette Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou comendo um segundo Espiralado no silêncio que dizia Entrou no seu carro e ligou o som Ao te ver, ao te ver Eu sei, eu sei que deve estar Só de imaginar e eu Não, 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 não Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida, eu sei Eu sei, eu sei que deve estar Só de imaginar e eu Não, 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 não Não, 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 não Eu vou, eu vou, eu vou, eu voular Fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei E eu Não, 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 não Alô, Renato da Rocinha E você acredita que você foi embora Foi ligado só que você percebeu Porque tá continuando a vida Sem você Nossos mestres do fundo do quintal E o Raça Negra também Com certeza Isso aqui eu tive a honra de compor com o meu parceiro Lá de São Paulo, Thiago Alexandre Do grupo Doce Encontro Quero deixar um beijo pra ele que tava falando com ele agora ali no WhatsApp E a gente escreveu assim Cheia de saudade de você Cheia de um vazio abrasador Cheia de me ver e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica feio sem você Vira água e sal qualquer sabor Nosso arco-íris degradê Tá em colo Bora! Bota cor na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro Entre e ver se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça A gente No iê-rê-rê-rê No iê-rê-rê Tchá-tchá Tô no mesmo lugar Tenho as mesmas manias Ainda durmo depois que clareia Na quarentena então? Qualquer hora vai lá Depois do meio-dia Pra notar como a casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de um quase abrazador Cheia de me ver e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica feio sem você Vira água e sal qualquer sabor Nosso arco-íris degradê Tá encolando Bota a cor na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entra e vê se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito Aí fica nesse ré Vou cantar mais uma que eu tive honra de escrever, tá? No mesmo ré No mesmo ré E aí você de casa que já se relacionou com alguém bipolar Sinta-se representado por essa canção Porque eu já passei por isso E aí eu fiz essa música aqui falando Eu nunca, só pra deixar bem claro Eu nunca passei por isso Graças a Deus Sorte sua Eu não Muita sorte que você tem E aí a gente fez esse samba aqui Gravado por uma rapaziada que mora mais do que no meu coração E faz parte da minha vida galera do grupo Bom Gosto Opa Que eu não posso deixar de citar também Por favor Eu sou super grato a eles e admiro muito Beijo pra todo mundo do Bom Gosto Pra galera do Mario Vou deixar beijo aqui pra todo mundo Vambora A música é mais ou menos assim ó Você dorme de mal e acorda de frente Manda eu te ligar mas não quer me atender Aparei de tentar te entender Você sente saudade se eu não te procuro Você pede eu juro só pra te agradar Nada a ver o teu jeito de amar Se tá de bem a gente faz amor Tá de mal eu fico sem calor E eu já sei aonde isso vai dar Eu aqui sem dormir e você a chorar Logo depois já vem me procurar Se arrependeu e diz que vai mudar E lá vou eu de novo me entregar Pra esse amor me bolar É vontade que dá E você de caô Tá de sacanagem Fica nesse vai e vem Bem melhor ficar de bem É vontade que dá E você de caô Fica nesse vai e vem Bem melhor ficar de bem Agora faz um mi bemol Pra mim um mi bemol Esse tom é meio complicado de pedir Tom de rico É tom de rico Mas era mi Era mi, eu fiz em mi Aí na hora de gravar Baixa mi Virou bemol Sempre vira um bemol A gente compõe no falsete Aí chega na hora de... É verdade Aí eu fiz essa música aqui Essa música me deu muita coisa legal Não tô falando de dinheiro não Tô falando de um emprego né Quando a gente deu um emprego Fica tudo mais fácil Assinatura na carteira de fato É isso aí E o samba Tem essa assinatura Me deu essa assinatura com essa música E é mais ou menos assim Oh 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 A gente sabe toda a força que o desejo tem A gente sabe que não pode mais tá indo além Será que amor? Não pode ser amor Eu mando fruto proibido porque é bem melhor Em cada curva do teu corpo eu já sei de cor Será que amor é tua também seu anjo? Não pode ser amor Se eu tô contigo só penso no lar Se eu tô com ela só penso em você Vou fazer parceria aí Deito contigo pra gente se amar Tudo com ela pro que tem que ser Eu tenho medo de me separar Oh 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 Poco de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar o que tiver que ser Será? Se eu tô contigo só penso no lar Se eu tô com ela só penso em você Vou fazer parceria aí Deito contigo pra gente se amar Tudo com ela pro que tem que ser Eu tenho medo de me separar Poco de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar o que tiver que ser Será? Já passou da hora Você sabe que eu tenho que ir Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura Ainda tem alguém pra respeitar Mas você me procura E de novo eu não sei te negar A coração vai com calma pra não se atrasar A gente sabe toda a força que o desejo tem A gente sabe que não pode mais saindo além Será que é amor? Não pode ser amor Eu mando fruto proibido porque é bem melhor E cada curva do teu corpo eu já sei de cor Não pode ser amor Se eu tô contigo eu só penso no lar Se eu tô com ela só penso em você Deito contigo pra gente se amar Turma com ela pro que tem que ser Eu tenho medo de me separar Poco de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar o que tiver que ser Se eu tô contigo eu só penso no lar Se eu tô com ela só penso em você Deito contigo pra gente se amar Turma com ela pro que tem que ser Eu tenho medo de me separar Morro de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar o que tiver que ser Será? Não pode ser amor Será? Será que é amor? Será? Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensou em amor você pensou no madrugada E agora a gente não consegue dizer com nada Eu vim dizer Talvez a gente se vendeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer com nada Eu vim dizer É Deus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir Tchau Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu devo te ligar e procurar saber Eu vou te confessar, pedir meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu vou ligar nos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida sem Você Você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas esse olhar não me engana Eu te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra não voltar na cama Já fumou depressa e nem me beijou Disse o eu te amo que já decorou Me deixou Me ajudou Não me olhou nos olhos a tomar café Me encarou por menos de um segundo Ó, com vocês Ramon Varenga E Paulinho Félix Entrou no seu carro ele cançou Estilo de Javan Foi saindo do tom Ao te ver Paulinho Félix Ramon Varenga E eu sei Eu não vou te ligar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, pedir meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu não vou te ligar nem procurar Eu não vou te ligar nem procurar Com o anel Olha a dancinha, vem Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Tá me tirando Tem sonho Tá confundindo Eu tô entrando Nesse jogo Eu tô querendo até largar O casamento, mas ninguém sabe O que fazer Já pedi até o Paulinho Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Vem atrás tanta felicidade Eu só dou a minha cara a metade Já vou Vou viver com você E eu vou Ajoelhar e dizer Depois de dar o mar De caixinha Com o anel Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Essa nossa paixão Você que está em casa Como eu já fiz Quero juntinho com menos e mais Vamos embora Acontecer Hoje eu acordei pensando em você E esse porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você que está em casa Você que está em casa Cada um foi pro seu lado E deu de cara pra me quejar Você que está em casa Você que está em casa Já tinha me avisado Já tinha me avisado Que tenho compromisso Eu sei Não sou teado Mas o que vou fazer Tentando eu não consigo Te esquecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Te mas não feliz Como eu já fiz Como eu já fiz Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra te oferecer Amor Não me diz Te mas não feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração e minha vida fez história Bruno Gabriel! Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos Tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Tenho uma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatoou meu coração e minha vida fez história Fomos um casal de inveja, nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar, pra mim não acabou Eu não tenho nem uma voltinha de saudade Você se chamou, esquece a vaidade Fomos um casal de inveja, nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar, pra mim não acabou Eu não tenho nem uma voltinha de saudade Você se chamou, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade Eu sei que vou sofrer um tempo, não é assim que some Me deram acordar se amanhã, sem lembrar de nada nem seu nome Difícil vai se te encontrar E fingir que estou bem, que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver E dentro dos meus olhos, é pra ti você Será que eu vou conseguir? Sou aqui com o coração chorando Se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu penso em você E me lembro mais E tudo que eu faço tem Um pouco de você Eu tento te esforçadamente Mas você não sai Por isso eu não me sinto Preparado pra te ver E tudo que eu faço tem Um pouco de você Eu tento te esforçadamente Por isso eu não me sinto Preparado pra te ver Pra te ver Pensa que eu não reparei Que você passou bem claro A madrugada inteira Mas nem te reconheço Reverendo do avesso A minha cadeira Procurando em mim as coisas Algo que alimente Sem ciúme e sem sentido Eu observando todo Morrendo de vontade De dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar É enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pensei amor vencer O que eu não faria Pensei amor vencer Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Alô, Cleitinho, Persona, Lucas, Morado Tamo junto O que eu não faria O que eu não faria Pensei amor vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pensei amor vencer Pensei amor vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Não, 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 não O que eu não faria Pensei amor vencer O que eu não faria Pensei amor vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Amar é tão sagrado Pra quem sabe amar Jamais com o amor Vou se acostumar Tem que bolsar Tem que apostar A todo tempo Pra que o nosso sentimento Possa renovar E por que isso é pintar Amor só de fachada Quando chega em casa Cada um vai pro seu lar Não tem cheiro Nem abraço Nem carinho Com a noite Sem beijinho Dá pra ir junto Sem parar Casal que expõe Toda foto na rede Não é de verdade Tem casal que se ama demais E preserva sua intimidade Eu ainda acredito Na bota de prato Na bota de ouro Tem amor que é pirata E aí Quando a gente se ilude A cabeça pira Só de arredador É mentira E quando a gente Se completa É só felicidade É verdade É verdade Quando a maré Não dá pra peixe O barco pira É mentira É mentira Quando tá junto Na alegria Ou na diversidade É verdade É verdade Quando a gente Se ilude A cabeça pira É mentira É mentira Quando a gente Se completa É só felicidade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É mentira É mentira Quando tá junto Na alegria Ou na diversidade É verdade É verdade É verdade Vamos pegar os caras A maré é tão sagrado Pra quem sabe É a maré é tão sagrado Muito bom Muito bom Vamos lá A música mais pedida Lá em casa Balança aí Balança Balança Lá em casa Lá em casa Não passava Essa imagem Para mim Achei que nossa história Nunca pudesse Chegar ao fim Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Que o culpado Não fui eu Mas chegou Chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Vai, 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 vai Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis ouvir Alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito é tarde Fatalmente Ter a ouro em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Mesmo assim Você quis ouvir alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Se não me dá De fatalmente Ter a ouro em seu lugar Mas chegou Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado Não fui eu Mas chegou Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Você que tá em casa É hora de dizer adeus Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis ouvir alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito é tarde Fatalmente Ter a ouro em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você me encontra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo 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 Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito é tarde Fatalmente Ter a ouro em seu lugar Amorzinho Sem chorar Sem chorar Não bora É melhor assim A gente já não se entendia Muito bem E a discussão Já era a coisa mais comum E havia tanta Indiferença em seu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já não tem amor E os seus desejos Já não me procuram mais Se na verdade Pra você Eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria Que você Fosse feliz É mentira não? Eu não consigo Te fazer O que eu não fiz Mentira Lógico que é mentira Que você tenha Tudo aquilo Que sonhou Você que gosta de exaltação Mas salta a voz Mas vai embora Antes que eu morra Me humilhando De paixão Que me ajoelhe Te implorando Pra ficar Ô menino Não diz mais nada Agora é minha Eu me aguento Tu pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Pra perder Vou me esquecer Você Se você Tá sofrendo Nessa música Essa próxima Você vai chorar Nós temos que a gente Não é Aquele mesmo Pai Nós temos que o tempo Não passa É só você Estar Aqui Até parece Que adormeceu O que era noite Já amanheceu Cadê? Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desavar É É Até parece que eu não sendo Até parece Até parece que eu não soube amar Você reclama do meu amor E todo o céu vai desablar Desabou, me ilusiu Até parece que o amor não deu Até parece que não sou legal Você ama o meu apoio O meu apoio E todo o céu vai desablar Desabou, me ilusiu Quem gostou faz aquele barulhão aí em casa, gente Delcio Luiz, grande mestre E Pezinho também Nós amamos vocês Conversei com uma estrela Caminhando pela Joeste Pra te ter Fiz um pedido e rezei Por onde andei Vem Aprendi Te amar sonhando Dediquei Meu sentimento De coração De confiança Eu te amei Por onde andei Por onde andei Andei O amor Me deixou Aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinho na calçada Mas Quando a cidade Quando a cidade Adormeceu Um anjo lindo apareceu Era você Na minha vida Vim Brilhando o céu com emoção Era você O amor O amor O amor O amor Me deixou Nessa esquina Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinho na calçada Mais e mais Mais e mais Quando a cidade Adormeceu O anjo lindo apareceu Era você Na minha vida Vim Brilhando o céu Com emoção A luz da minha direção Você Mais e mais Mais Quando a cidade Aconteceu O anjo lindo apareceu O anjo lindo apareceu Você 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 Ela disse Amor A luz O meu É mesmo Era você Legal 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 A gente A gente A gente ainda precisa conversar Nunca diga pra que eu Não vou Sem acertificar Sem me ligar Nosso lance Apenas começou Não deixe o silêncio Se aborçar É a você quem quer Me dar valor Sinto que não dá Mas vá conter A distância A distância Entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos só A gente ainda se ama A gente ainda se ama Você Você é tudo que eu preciso Leva até o paraíso Me desculpa Me desculpa Mas vá sem querer Pedir a Deus Perdão Só por você Você É tudo que eu preciso Leva até o paraíso Me desculpa Me desculpa E vai de você Eu pedi a Deus Pedir Pedir a Deus Perdão Só por você A gente ainda precisa conversar Boca briga, planta que loucou Cessa de ficar sem me ligar Nosso lance apenas começou Não deixe o silêncio se aborçar É a você que quero dar valor Sinto que não dá mais pra conter A distância Entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama A distância Entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama Você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Me desculpa Mas vá sem querer Pedir a Deus Perdão Você é tudo você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Me desculpa Eu Pedir a Deus Pedir a Deus Só por Como sempre distraída Te filmei Te filmei e você não viu É a coisa mais bonita Do seu corpo de perfeita Pode parecer bobagem Um impulso infatio Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Te propõe Amor um trato Que tal se render Eu te dou O seu retrato Mas quero você Você na porta Vou botar nua Não vai continuar Meu cartão postal Eu Tenho sinal Meu desejo continua Desejando a sua Boca sensual Eu como real Real Você na porta Toda lua No banho de lua Meu cartão postal Meu corpo Meu sinal Meu sinal Meu sinal Meu desejo continua Desejando a sua Boca sensual Eu sou Real Real Alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs Espalhou um sorriso No ar Eu te amo Só que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se lê Te amo Vou de carro Vendo que sopra Quero te ver Quero te ver Vontade Supoca Te vejo Te vejo Te vejo Nas biquínias da cidade Adoro Meu mundo de hoje Ainda trago a marca de batom No rádio a canção de Marney O gostinho da nossa paixão Eu te amo Te amo Te amo Te amo Uma cidade amanheceu Na América Entre os parques para um sonho de luar A felicidade é um bem Que você faz Se estamos juntos tudo é bom E aí, Leomar Uma cidade amanheceu Na América Entre os parques para um sonho de luar Sua felicidade é um bem Que você faz Se estamos juntos tudo é bom demais Muito bom, muito bom, né? Bom também Bom também tá sendo Esse filézinho maravilhoso, né? Com sua costelinha Com o som desse violãozinho Mais uma música que você cantou Num projeto maravilhoso da Rádio Mania Com uma galera que a gente é fã demais Que é a Revelação Manda um abraço pra ele, Leomar É o... O Arthur, meu parceiro Caramba, eu gosto muito desse cara também Arthur, Rogerinho Família, a Revelação é demais Família toda é a revelação É a máxima Enquanto isso tu vai fazer... O meu pandeiro, o meu pandeiro Vai, vai, dá uma base pra ele Maravilha, maravilha Alô, Rufino Alô, Rufino Vamos cantar essa música junto? Vamos cantar essa música junto? Tu esqueceu, né? Cigano sabe eu, né? Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Valeu Lutei Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Valeu Quando a saudade... Quando a saudade afetar Não vou chorar Mas se meu pranto golar Deixa Quando a solidão chegar Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer essa dor Vocês em casa, vai! Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Eu já perdoei As maldades que você me fez Adeus, querido, até um dia Quem sabe até Talvez Que perdo nosso amor Um dia Um dia Um dia Um dia Eu vou encontrar Minha felicidade Eu já perdoei As maldades que você me fez Adeus, querida Adeus, querida, até um dia Quem sabe até Talvez Eu tenho certeza Que vocês conhecem Eu tenho certeza Que vocês conhecem essa canção Vambora? Vambora! Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nasceu E foi o fim pra nós dois Graças a Deus Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Nesse romance Esse amor balança Que tá em casa Vambora! Mas vou viver De novo Uma paixão E dessa vez Vou acertar Vem no coração E nunca mais Vou errar Vou viver com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Vou viver com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Jorginho Graças a Deus Educamos Aluna Tá tudo bem Aluna não tá Comendo mais sofá De cara Tá tudo certo Tata Olha A chuva caindo lá fora E a casa inteira Só pra gente Será que pode melhorar? Pra melhorar Dá um chocolate quente Olha Tata Você ir embora Não é melhor você ficar Presto uma roupa aqui Se bem que não vai precisar Olha nos meus olhos Realmente Vai que de repente A gente está pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro A bola fora temporal Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Realmente Vai que de repente A gente está pensando igual No melhor lugar do mundo No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro A bola fora temporal Ó, vambora Ela mexe comigo E o pior que não serve Comentei com os amigos E a outra metade Ela Ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que a tempo me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Que eu não pude conter Ela mexe Ela mexe comigo E o pior que não sabe Comentei com os amigos E a outra metade Ela Ai eu morro de amores por ela Que a tempo me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não fico com vocês Gustavo Góes Vem! E agora o que é que eu faço? Eu caminho Tá sem braço Quase me pegou Tá me jogando na fogueira Como é que eu vou fazer Se o Ramon é perigoso Muito perigoso Se o Jorge é duvidoso Nem quero saber A partir de quinta-feira Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso de falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Pra me apaixonar Olha, eu te peço, Bertão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso de falar Aquela dança que não pode faltar me ver Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Pra me apaixonar Quem é essa também? É o amor Ô, meu bebê Quem gostou faz muito barulho aí Vambora Essa é boa também Chama Penso que eu não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido Me observando tudo E morrendo de vontade de viver contigo O que eu tenho que provar A você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você achou que nem existiria Olha bem no meu olhar Você vai notar em fé O que dentro de mim o amor se fez Vambora, vem, vem, vem O que eu não faria com esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém O que eu não faria com esse amor vencer O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Nada aconteceu Você me faz tão bem O que eu não faria com esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Ah, essa é boa Um alô pro cumbuzinho Cumbuzinho, melhoras Já já você tá de volta, meu velho Vambora Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Se esprecei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me mazucar Alô, Thiago Silva Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrado E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Passou minha guarda, deixou o cruzão Tirou o fuminante no meu coração Já era, já era O amor quando cego não dá pra comer Pode até ferir, mas eu paro viver Eu conheci isso e vou com você Já era, já era O amor Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Se esprecei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Renato Albani Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me mazucar Eu ando desacreditado Ramon! Ramon passou e fez... A partir de sexta-feira, meu velho Me fechar Me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Passou minha guarda, deixou o cruzão Tirou o fuminante no meu coração Já era, já era O amor Quando o céu não dá pra comer Pode até ferir, mas eu quero viver Eu vou seguir se vou com você Já era, já era O amor Já era, já era O amor Eu toquei e falei pra ela Falei Aí, rola Você vem me procurar Faço tudo pra evitar Mas meu coração Sempre te deixo entrar Ilusão Ilusão que eu criei Se faz bem ou mal Não sei Se pra você foi tão normal Pra mim foi tudo que eu sonhei Que maldade Você mente Você mente Não tá nem aí Se vai me machucar Porque sabe Que pra sempre o quê? Incondicionalmente Eu vou te amar Inexplicavelmente Eu não sei te negar Se é amor ou paixão Eu não sei dizer não Incondicionalmente Eu vou te amar Eu vou te amar Inexplicavelmente Eu não sei te negar Se é amor ou paixão Incondicionalmente Eu vou te amar Se é amor ou paixão Eu simplesmente Não sei te negar Se é amor ou paixão Eu simplesmente Não sei dizer não E eu vou te amar Não sei se é amor ou paixão Eu quero te amar Eu vou te amar Não sei se é amor ou paixão Eu quero te amar Que eu vim tocar nessa roda de samba só pra ver você samba Tentaram até me convencer que ali não era o meu lugar Que eu vim tocar nessa roda de samba só pra ver você samba Achei que me dei bem, que não tinha ninguém pra concorrer comigo E sofre o meu castigo, dotei que até mesmo a mulherada estava ali pra te mirar O surdo não tocava, o cavaco não chorava, o povo não cantava e eu sem acreditar Que todos foram na roda de samba só pra ver você samba Que todos foram Que todos foram na roda de samba só pra ver você samba Simbora! Ô, 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 ô Quando ela ajeita o mara que caia Segura na barrada sai Eu juro nunca vi igual Entra na roda é um show de talento E em cada movimento O samba faz um carnaval Quando ela ajeita o mara que caia Segura na barrada sai Eu juro nunca vi igual Entra na roda é um show de talento E em cada movimento O samba faz um carnaval Ela tem um jeito tão gostoso de cantar Com um corpo perfeito que canta no olhar Parece que desliza quando pisa no salão Leve como a brisa a dente Feito um vulcão Ela faz a galera ferver Embalando pagando pra ver Tô ligado nesse reto Ela fica me olhando de lado Parece que quer me envolver Tie, tie, tie Ela faz a galera ferver Lembra de tudo, meu irmão Pagando pra ver Tô viciado em relação Ela fica me olhando de lado Parece que quer me envolver Vambora! Oh, oh, oh Eu não sei o que é que ela tem Oh, oh, oh Mas não vou deixar pra ninguém Oh, oh, oh Deixa essa danada sambar Oh, oh, oh Ela sabe se requebrar Oh, oh Eu não sei o que é que ela tem Oh, oh, oh Mas não vou deixar pra ninguém Oh, oh, oh Deixa essa danada sambar Oh, oh, oh Pessoal, mais deixa pra mim Aí, mano Repia A festa estava animada O canto da rapaziada encantou Oh, oh, oh A moça que tava parada No canto ficou empolgada Entrou na roda de sambar e sambou Oh, 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 oh Não viu o vento bater na saia Caiu a noite inteira na janela Ela não viu, não viu, não viu, não viu Não viu o vento bater na saia Caiu a noite inteira na janela Vai! Seduziu o meu olhar Só quem viu pode contar Foi um show de emoção Festa pro meu coração Seduziu o meu olhar Só quem viu pode contar Foi um show de emoção Festa no meu coração Fiquei no seu rebolado Maneiro de apaixonar Confesso, fiquei agamado No seu jeito de sambar Fazia um mexe, 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 mexe Fiquei no seu rebolado Maneiro de apaixonar Eu confesso, fiquei agamado No seu jeito de sambar Fazia um mexe, mexe, mexe Cheio de empolgação Calma, não sobe e desce Que poder de sedução Eu quero te dar um beijo, menina O seu lindo corpo me fascina Onde você me chamar Eu vou Te dou o meu céu, meu mar de carinho Eu te passo mulher no meu ninho Eu tô camadinho por você, amor Eu quero te dar um beijo, menina Eu tô camadinho por você, amor O que for preciso, menina, é fácil pra te conquistar Te deram paraíso, inventados e planos pra te perfumar Você me fascina Com esse seu jeito no que cê não tô Pra onde você me chamar, menina Eu vou Pra onde você me chamar, menina Eu vou Se for pra te ganhar, menina Eu vou Sol maior, sol maior, sol maior Todo mundo sambando e cantando Que o nosso samba já vai começar Vem a palma entrar, roda Quem não é palma também pode entrar Nossa samba não tem você Todos tem direito de participar A viola vem amanizando o cavalo Chorando e o bando no ar Vem batando a poeira do chacarogi Palma da mão recuar Batendo na palma da mão Samba com a revelação Revelação que acabou de chegar Batendo na palma da mão Samba com a revelação Lê, 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 lê O melhor grupo de pagode do planeta Revelação Compartilha da vez com a opinião Lê, 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 lê Vamo aqui, ó Vamo aqui, ó Com uma ranja e cão Sempre um vacinal De bobeira no movimento Sei que tá mancando, a massa tá sacando Tamo ligado no procedimento Simpática é o bruto, não é do justo Dois irmãos não se desfazem Errado vira assento, senha de aspecto Só fortalece quem tem mais O tempo é remédio, proceder se mostra No dia a dia, a carroçada é simpatia Tá virando epidemia Falei uma vez, tô muito bolado Novamente eu vou falar Na cura safada, volta a ligar Que aqui é a bola de acabe Por isso que eu digo, cuidado comigo Meu conto balado é porquinho Comédia fudido, garoto mentido A cheira de bandido Porque ele vive assim Ele vive na sombra do patrão Agradar vagabundo é sua profissão Corpo de ganância e a missão Simpatia, comédia e vacilação Ele vive na sombra do patrão Agradar vagabundo é sua profissão Corpo de ganância e a missão Simpatia, comédia e vacilação O simpático Para de formar caô O simpático Para de formar simpatia O simpático Para de formar caô O simpático Para de formar caô Lê, 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 lê Você vim assistir alto-falante No Morro do Pau da Bandeira Quem é bem já o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Faz uma papapela inteira Mas como eu queria que fossem manguês Que existe o Zé do Caroço Caroço, caroço Prazer de uma vez pessimoso Carnaval não é esse colosso Nossa escola a raiz é madeira Mas é o Morro do Pau da Bandeira De uma filha Zé do Caroço Que o Zé do Caroço batalha Que o Zé do Caroço trabalha E quem mal é o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói tanta gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo Faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo o Morro do Pau da Bandeira Está nascendo o Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira Alô, Tia Alessi! Beijo pra você, Alessi Brandão No Morro do Pau da Bandeira A nossa batucada, por favor Tia, meu irmão Leu meu pensamento Te amo Obrigado por tudo Te amo, tá? Deus te abençoe E que ele continue fazendo desse teu coração Uma ponte pra entregar pureza e amor Para as outras pessoas É isso que a gente vê em você Obrigado, te amo Parabéns pela live Parabéns pela carreira Parabéns por tudo Toda a produção Todo o cuidado com a gente Parabéns, Linco, pela casa também Meu Deus Eu não queria falar Meu Deus, hein? Se é h ele, vovó Não, porque senão o Linco pensa que é a minha A minha não é esse de tudo A minha não é isso tudo, não Linco está me convidando para vir na casa dele Tem um tempão Muito legal Só que quando tu entra na casa Você tem que pedir a localização De onde ele está Dentro da casa, entendeu? Aí fica difícil, também não vê muito não Falando aqui, eu vou levar esse piano, Linco Estou com três folhinhas de cheque ali Para assinar na quarentena Mais barato Deus abençoe, gente Muito obrigado Fiquem com Deus Continuem Continuem curtindo esse cara que eu amo Que vocês sabem muito bem Continuem ajudando também Que é importante Que esse é o grande motivo De a gente estar aqui Isso aí Quando a gente deixa a nossa família em casa A gente vem para cá Para poder fazer o melhor que a gente pode Matar um pouco da saudade Daquilo que a gente nasceu para fazer E poder ajudar é sempre muito bom Deus abençoe Macaco não mata macaco Maneiro é ser maneiro E o réu é dinheiro Lembre disso, valeu? O velho do saco É porque eu ando igual o velho do saco Quando eu saio andando aqui Vocês ficam olhando Deus abençoe Fui Senhoras e senhores Beijo, Deus abençoe, Linco Te amo Estou esperando ali com a folhinha de cheque Com o piano Valeu, tio Velho do saco Lê, 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 lê Já virou desafio Me apossando o teu corpo Seu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando olho o teu pasto Se um bicho noci Tô carente na cama Chega da casa e Esqueceu o meu amor Quando eu desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor Dessa vez eu imploro Nosso amor é tão lindo É tão lindo Essa dor não quer passar Ficou dentro do coração A tempestade já passou A tempestade já passou Fica do meu lado Me ama Me beija de novo Luz das estrelas Luz das estrelas Sem medo Sem medo Entrego o seu povo Preciso Preciso tê-la Saiba iludir Saiba iludir Vigilante Vigilante Briar Saiba desculpir O meu modo de amar Que Entenda o porquê A lutação De coração Que vive Sempre em amagar E por amar demais Demais se machucou Demais se machucou E canção da ilusão De ser feliz Procura-se Procura-se o amor Pra vida inteira A luz e tensão Feito o sol No ar Pelo ar Procura-se o amor Pra vida inteira Paixão e bênção Feito o sol Feito o mar Procura-se o amor Pra vida inteira A luz e tensão Feito o sol No ar Procura-se o amor Pra vida inteira Paixão e bênção Feito o sol Feito o mar De repente você chega A revida da minha Que isso? Nossa, ampara o voo Pra falar de um sentimento Só um pouquinho Pouca pra me dominar Pra fugir dos seus encantos Procurar outros marinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as vezes Pra eu saber O meu cheiro Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito De você me libertar Eu não consigo Superar Eu não acerto te querer Eu tenho força Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Superar Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Superar Superar Mas a vontade de te ver Superar Superar Mas a vontade de te ver Superar Superar Samba aqui pra gente Aqui no palco Vem Eu agradeço a Deus Por assistir você O amor Eu não sei de mim O que seria Sem a sua voo Porque entre nós Você É meu sonho de amor E verdade Você É meu sonho de amor E verdade Você É meu sonho de amor E verdade É você meu amor Você Que é o resumo da minha felicidade Você Que é o resumo da minha felicidade Bate aqui Bate aqui Viva Arlindo Cruz Viva Arlindo Cruz Te amo meu padrinho A vida ensinou Eu sei A vida ensinou A vida ensinou Eu sei Tchau 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 O sol já não brilha, eu já não estou Tão ligado em você, você que começou O fim dessa história, eu bem que queria Mergulhar nesse amor Tanta promessa, tantos planos O que aconteceu em nossas vidas foi engano Como salvar em nós que não existiu Se o amor nasceu, morreu, ele não resistiu Tô querendo fugir da ilusão Com você não senti emoção Forçamos a barra demais Bater na mesma tecla não dá mais Paixão que não teve calor Amor por fazer sem tesão É sentimento que não vem do coração Tem essa aqui, ó Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes juro que é afim E outras que não é Vou começar a lembrar mais músicas, hein? Já tentei por vezes sem esquecer E outra boca quis beijar Me aguarde Da raiva de te amar Não Eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter o fim Rezando pra você voltar atrás Voltar por ating pra dizer Que nunca mais E a galera faz o canto comigo aí, vai Estou amarrada em suas mãos Quando o teu corpo toca o meu O fim das crises do teu coração A sua vontade será eu Me dê tudo e você te faz Minha recompensa é você Concordar com tudo que me faz Eu até consiga te esquecer o quê? Estou amarrada em suas mãos Quando o teu corpo toca o meu O fim das crises do teu coração A sua vontade será eu Me dê tudo e você te faz Minha recompensa é você Tudo que me faz Eu até consiga te esquecer Amor é pra sentir Não pra entender Amor é pra sentir Deixa Deixa Que eu me viro Deixa Ser dessa maneira Que você prefere Diz que me esquece E que não merece Já fiz uma prece Já fiz uma prece Pra você voltar Pra você voltar Toda vez que eu olho pra você Sinto o meu corpo estremecer Teu olhar Meu olhar perdido em meu olhar E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que mal Só que mal Você mal disfarça Aquele jeito de lhe olhar Quando quer ficar Desfarça 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 Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrendo é tão ruim Toda essa mágoa Toda essa mágoa Volta pra mim Desfarça 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 Você mal disfarça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Desfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrendo é tão ruim Lembrei Lembrei de uma aqui, ó O precão disparou Aí agora eu vou emendando aqui, ó Fico pensando O jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito tempo É hora de terminar Mas sempre alguém Vai chorar É tão ruim dizer Adeus Já não quero mais E se ficar por pica Empurrando com a barriga Não dá Isso faz muito mal a mim E a você Eu tô no momento Da minha vida, sei lá Eu quero mais ficar sozinho E pensa O melhor agora é Te esquecer Então fica, vai Então fica combinado assim É coisa minha Nada com você, ó Não fica triste Tenta me entender Eu Talvez um dia Eu volte a te esquecer Eu posso te esquecer Mas não se esqueça Disso pode crer Eu Eu só te Te quero bem Lembrei de outra Lembrei de outra Essa aqui é Segura, segura Vem Me desculpe se outro dia Eu te fiz chorar É que às vezes Eu não sei direito Quero ouvir Alô, Luiz Carlos Quero ouvir Quando menos se espera O que dá em nós Um começa Mas a história Tu levanta Depois Se arrepende Eu não sei por que o amor Bem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo E quando eu acho que não vai dar mais certo E vai o que? E me... O beijo vai Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer Mas não consigo Se um de nós Se um de nós Se um de nós Eu ouro a feita feita Eu adoro Tanto esse teu jeito E é que eu amo até os seus defeitos Música 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 Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz Tento te esquecer Mas não consigo Se um de nós Eu ouro a feita feita É que eu adoro Tanto esse teu jeito E é que eu amo até os seus defeitos Música Põe a letra pra mim também Pra eu lembrar Vem a noite eu tão só Doitinho pra te ver No meu quarto na pior Querendo só você Nem a lua nem o sol Acender o coração É tão triste adormecer E acordar na solidão Passar o dia O tempo passa O 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 seu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível o nosso amor O seu corpo tatuado em mim Sua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor O seu nome eu anotei na minha agenda Eu sentindo o gosto de maçã do amor Ah, como eu queria te encontrar Pra confessar todo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Volta, tá de fio, meu polício sem você Eu não consigo te esforçar Morro de medo de te perder Na calafrinha só lhe pensar Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Um minuto sem você Ah, eu queria te encontrar Um minuto sem você Você Uh! Música Sedução pode fazer mal pro coração Pode despertar uma ilusão E fazer sofrer Me entreguei, confiei no seu amor Juro que me dediquei, você nem ligou Seduziu, mas o que se enrodei Nunca me levou a sério, então eu resolvi te esquecer Mas depois, algo me sofreu Uma lacrima caiu Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Quem então me quer? Olha nos olhos e diz Seu coração Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Quem então me quer? Me olha nos olhos e diz Seu coração está querendo falar Me olha nos olhos e diz A lua que prometi está ali E um só, só amanhã Minha vida Aos seus pés A flor que eu te prometi está ali Não há nada pra te dar E você nem sei Não vivo E o futuro prometido eu vi E cobrar Eu tô esquecendo a melodia De me fazer feliz Com os lugares e diz Com os olhos e diz Com os olhos e diz Com os olhos e diz Eu me envolvei Não é o que eu prometi Bota pra tirar E você disse aí Não me morro E o futuro prometido Eu me encontrar Você jurou Me amar E me fazer Feliz Mas quem os planos Foi então Eu me envolver Por um coração Cidado, deviado Que me fez sofrer Eu nasguei Nasguei os planos Foi então Eu me envolver Por um coração Cidado, deviado Que me fez sofrer Sem vácuas Seguirei em paz Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Porque o coração Lhe sempre Capaz Namás Eu me envolver Eu me envolver Eu me envolver Por um coração Cidado, deviado Que me fez sofrer Sem vácuas Sem vácuas Mas olha Esse fim de tarde Toda essa vontade De ir em você Esse sorrisinho Esse sorrisinho Não é só para ser O que é mais gostoso De encontrar alguém Que te deixa a vontade A prioridade Toma conta Que te invadir E descer Tudo bem Eu sei Não pode imaginar Mas eu coloquei Na minha cabeça Essa aqui A gente não vai errar Não A gente não vai errar Não A gente não vai errar A gente tente errar A gente foi feliz De não acertar Sorrisinho Não é só para ser O que é mais gostoso De encontrar alguém Que te deixa a vontade Da prioridade Toma conta E vai E descer Tudo bem Eu sei Não pode imaginar A gente Sei de alguém Mas sei Que a gente Juntos Não tem pra ninguém Nada 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 É mais importante Que a vontade Sincera De te ver Chegar Querer ficar Sei lá Ser poderista Em outro lugar Eu também Mas eu coloquei Na minha cabeça Que A gente Não vai errar Não A gente Não vai errar Não E se a gente Errar A gente Foi feliz Tentando acertar A gente Não vai errar Não E se a gente Errar A gente Foi feliz Tentando acertar Deixa tudo Como tá Deixa o pique novo Entrar Deixa o pique novo Eu Sozinho No meu quarto Pensando em você Lembrando os bons momentos Difíceis de esquecer Pergunta ao coração O que vou fazer Dá um tempo Solidão Porque tem que ser Assim Se nascemos um pro outro Estamos juntos Em pensamentos Amor de verdade Que o destino deu pra mim Não importa se eu vou sofrer Do lado Do lado seu Vai demais Se não tenho você Aqui No meu olhar Não vejo Outra alguém Você me faz bem Que eu tô tão garrente Eu me sinto um refém Presente Teu amor Já nem sei quem sou Te quero O meu olhar Não deixo pra bem Você me faz bem Que eu tô tão carente Me sinto é bem Presente é o amor Já nem sei quem sou Te quero pra sempre No meu olhar No meu olhar Eu Sozinho no meu quarto Pensando em você Grandos bons momentos Difícil esquecer Pergunta ao coração O que vou fazer O que vou fazer Dá um tempo só que não E tem de ser Se nascemos um pro outro Estamos juntos em pensamento Amor de verdade Que eu disse no teu pra mim Não importa se eu vou sofrer Ao lado seu Dói demais se não tenho você Aqui No meu olhar No meu olhar Não vejo pra bem Você me faz bem Eu tô tão carente Me sinto é bem Presente é o amor Já nem sei quem sou Te quero no meu Pois o meu olhar Me sinto é o amor Já nem sei quem sou Me sinto é o amor Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Me leu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou Me diz o porquê Me leu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Será que o tempo da gente acabou Minha companheira é a solidão Me encontrou perdido na escuridão Você jurou que eu senti amor Você jurou que entre eu e você Não vale brincar de se esconder Porém minha volta e você não está Se for brincadeira melhor nem brincar Viste um sentido de acreditar Será que nem por um momento Você pode me ajudar Se ainda existe sentimento Não brinca assim comigo não Você bem sabe que é aqui dentro amor Tu mandas no meu coração 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 Tá, mas posso falar? Ó, Eternamente essa música É uma música maravilhosa Tanta gente me pediu isso Por quê? Por que que todo amor Não dura eternamente? E quando tudo acaba A gente sente Sente o mundo Desaportando Vem ser Cheguei até falar Que era pra sempre Mas me encadei Quem cala por sentir Eu tive que aceitar Nossa fé Como é que vou jurar Dizer que não Te amo e me enganar Sei que o meu coração E é o Félix Só quer te amar Aí na tua casa O que você tá cantando? A sua frente Então por que não voltar Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Ah, meu amor Meu tudão Eu te amo e me enganar Nosso amor Nosso amor não pode ser diferente Você quer Te sonhar Nosso amor pode durar para sempre Então por Coisa linda Boa da minha vida Te sentir em minha vida Eternamente Como é que vou jurar Dizer que não Te amo e me enganar Olha esse menino no violão Esse menino Menina, é menina Só quer te amar Eu sei porque Nosso amor não pode ser diferente Eu sei que o meu coração Te sonhar Nosso amor pode durar para sempre Então por que não voltar Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Eu sei porque Nosso amor não pode ser diferente Nosso amor não pode ser diferente Nosso amor não pode durar para sempre Então por que não voltar Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Quando eu me vi perdido Você manteve acesa a minha esperança Nada fazia sentido E você me deu colo Como quem protege uma criança Quando se apagaram as luzes Você me deu uma luz e ovo escuro Como o sol cortando as nuvens Você me iluminou Foi meu ponto seguro E eu que acreditava que essa história de romance Foi-se coisa que Mas você mostrou que o amor não era um lance Você me aqueceu no calor do seu braço E mesmo quanto a luta acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amacetei Você me aqueceu no calor do seu braço E foi recuperar a minha autoestima Quando mais precisei ser com todo o meu prato Ação da minha vida eu te amo tanto Você me aqueceu no calor dos seus braços Como o amor eu sempre faço um pedaço E mesmo quanto a luta acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amacetei Quando mais precisei ser com todo o meu prato Ação da minha vida eu te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Tudo voltou ao seu lugar Pra nós jovens Mas ainda lembro do que aconteceu Você tirando suas coisas daqui E separando o que é seu do que é meu Eu te pedindo pra deixar aqui Aquele disco que me faz lembrar Tudo o que eu vi Eu jamais voltei Hoje eu percebi Hoje eu percebi Que o amor é mais Hoje eu percebi Que o amor é mais Mais do que saudade Eu tenho que fazer Eu tenho um prazo de saudade Eu tenho um prazo de fazer Eu só descobri que eu te amo Hoje eu percebi Que o amor é mais Hoje eu percebi Eu tenho um prazo de saudade Eu tenho um prazo de fazer Mas além do pensamento Eu não consigo Eu tenho um prazo de você Eu só descobri Que eu te amo Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.